Oi meu jardim, que lindo jardim, é tudo de bom. Beijo. Olha, a vida tem me afastado de tanta gente, mas de tanta gente, que me pergunto quem será que vai estar? Uma voz lá no fundo responde, quem for essencial. Bora lá, qual que é o livro de hoje? Alface, perraba, couve, essa pimentinha aqui que eu não sei o nome dela, mas deixe aí no comentário. Olha, no comentário vocês podem falar o que quiserem. Pode falar, linda, maravilhosa, nossa como ela está velha. O problema é seu. Você vai te fazer feliz? Coloca nos comentários. Se não for te fazer feliz, criticar, desnecessário. Mas de resto, bora ser feliz, porque Deus é lindo e maravilhoso. Alface, cebolinha, cheiro verde, manjericão, roxo e o verde, beterraba, limão e couve. Bora lá fazer?